Era por volta das 20h20 da noite do último sábado dia 8, quando o Esquadrão Águia da Polícia Militar foi informado que o indivíduo Misael Oliveira dos Santos roubou um aparelho smartphone de uma adolescente e logo em seguida fugiu para o bairro Mutirão. Ao chegar na rua Moisés Feitosa, a guarnição encontrou Misael na mão de algumas pessoas. Segundo informações, o suspeito estava sendo agredido por populares revoltados. O Esquadrão Águia recebeu apoio de uma viatura. Com o reforço, os PMs conseguiram salvar o indivíduo do espancamento. O ladrão foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Pedreiras, com algumas lesões provocadas durante o espancamento. Bem, a vítima nos relatou que estava na porta da sua residência com um aparelho celular, quando ele percebeu que ele foi até um vizinho e pediu uma informação. E logo em seguida se dirigiu até ela e colocou a mão na cintura, indicando que tinha uma arma e disse, me passa o celular senão eu te mato. E aí ela não quis dar o celular no primeiro momento, mas ele conseguiu arrancar o celular, foi o momento que ela pediu socorro. E a população ajudou a capturar, ligou para a Polícia Militar e eles o conduziram para a Delegacia. Doutor, é verdade que ao chegar aqui na Delegacia ele ainda cometeu o crime de falsa identidade? Repassou o nome errado? Isso, para a Polícia Militar ele já disse o nome errado, porque ele já havia sido preso, se não me engano, em 2015, por um furto. E aí passou um período no presídio e aí ele tinha receio de retornar para lá. Então ele deu o nome de Misael Oliveira e fizemos a consulta e não localizamos esse nome. E aí logo em seguida a gente conseguiu identificar pelo banco de dados da DEM que ele também tinha uma medida protetiva contra ele. E fazendo essa identificação ele também foi autuado por falsa identidade. Mas os crimes ele irá responder? Ele vai responder por roubo e por falsa identidade. Ele vai responder por falsa identidade. Ele vai responder por falsa identidade. Ele vai responder por falsa identidade. Obrigado.